A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um programa Bate ou Rebate. Eu sou a missionária Fabiana e a nossa convidada especial dessa semana é a pastora Gilza. Pastora Gilza, seja bem-vinda ao programa Bate ou Rebate. É um prazer estar recebendo a pastora aqui. Prazer é todo meu, a parte do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo o nosso programa. E que Deus abençoe a missionária também. Amém? Pastora Gilza, quem é Deus pra você? Deus, não só pra mim, mas pra todos. Todos aqueles que nele crer. Deus é a verdade, o caminho e a vida. Sem Deus nenhum de nós somos nada. Amém? O que te levou a entrar para o mundo cristão, pastora? Então, desde de novinha, a minha mãe, ela criou os filhos acreditando em Deus, né? Sempre. Só que a minha mãe, ela era católica, né? Católica, fervorosa. Ensinou a gente a orar, a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. E eu sempre tive, assim, como que eu posso dizer? Eu sempre sentia que Deus me protegia. Sempre tive momentos da minha vida em que eu sabia que tinha alguém me guardando, me protegendo, me livrando de muitas coisas ruins pra chegar até aqui. Eu creio que existia um Deus poderoso que me guardava e me protegia. E aí eu quis me aprofundar mais. Eu até frequentei a igreja católica, né? Fui ir alguns domingos. Mas eu não sentia a emoção, o arrepio da pele que eu senti na igreja evangélica. E eu fui assim, sabe? Cada dia mais ia me conquistando. E eu ia querendo mergulhar cada vez mais, conhecer mais da palavra, né? Conhecer mais um pouco de Deus. E foi então que eu conheci o meu esposo. E aí foi, foi aí tudo, tudo foi na permissão de Deus. Eu creio que foi Deus que colocou ele na minha vida. E aqui estamos juntos. Trabalhando pra o Senhor. Fazer a obra do Senhor. E é uma honra. Como tem sido a sua experiência com Deus? Maravilhosa. É, nunca, nunca Deus me decepcionou de forma nenhuma. Eu costumo dizer que se alguém não acredita que Deus fala aos nossos ouvidos, é porque essa pessoa não está com o coração totalmente aberto. e receptivo às palavras de Deus, porque Deus tem falado comigo e Ele fala, o Espírito Santo, Ele fala ao meu ouvido. Eu posso ouvir a voz dEle me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Essa sensação. Sim, é maravilhoso. Essa experiência que a gente tem com Deus, né? Sim, é muito bom. Qualquer coisa, Deus, Ele já vem logo e fala com a gente, toca. Verdade. É maravilhoso essa sensação. Olha, pela ótica humana, é difícil, é difícil ver como que tem ser humano que foi projetado por Deus fazendo tanta coisa ruim no mundo, né? Pessoas que não acreditam no verdadeiro amor de Deus, então, pela minha ótica humana, eu me decepcionei muito com o ser humano. Mas na minha visão espiritual, é o que me mantém, é o que me fortalece a cada dia. Porque se fosse pelo ser humano, eu acho que eu já teria até desistido. Todos nós. E pela ótica espiritual, pelo que você acabou de falar. Pois é, foi o que eu disse. Se cada um de nós pudéssemos abrir os olhos espirituais, é o que eu costumo dizer para muitas pessoas. Quando eu faço uma oração, geralmente eu digo, Senhor, abra os olhos espirituais de fulano de tal. Porque se nós pudéssemos ver com os olhos espirituais, a gente veria que até um cadarço desamarrado, é um livramento que Deus está te dando. Uma chave que você perde na hora que você está saindo, é um livramento que Deus está te dando. Então, tudo isso é a visão espiritual. Que nós todos temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Muitas das vezes estão fechados. Fechados. Tem muita gente aí com os olhos espirituais muito fechados. Pastora, o que é ser um verdadeiro cristão? Então, ser um verdadeiro cristão. Hoje em dia está difícil. Está difícil hoje ser um verdadeiro cristão. Nós não podemos pregar a verdade. Nós só podemos pregar que Deus ama, que Deus cura, que Deus liberta. Se a gente pregar que Deus é fogo consumidor, a gente acaba esvaziando a igreja. Então, no meu ver, hoje está muito difícil ser um cristão. Mas eu não desisto não, porque vale a pena. As pessoas querem ouvir muito mel, muitas rosas. É verdade. Na igreja, se um pastor pregar o féu, a igreja, o povo não vai mais no culto, fala mal do pastor. Se as pessoas pudessem entender qual é a vida de um pastor, não é porque eu sou esposa de um pastor. Mas é porque eu vejo, eu tenho outros pastores como referência. A batalha espiritual que cada pastor enfrenta, até mesmo para estar orando dentro de uma casa, uma família, o pastor pega uma batalha espiritual muito grande. E é onde que leva muitos pastores até mesmo a cometer suicídio, que nem nós temos visto aí. E aí as pessoas criticam, julgam e tudo. Mas tinha que entender que a batalha espiritual de um pastor não é fácil não. É grande, a batalha é grande. A pastora também louva? Sim, eu sou uma adoradora do Senhor. Não sou cantora, sou adoradora. Eu amo louvar ao Senhor. Amém, amém. Eu escrevo esta carta Creio que o Senhor vai ler Pedi ao Espírito Santo Pra levar até você Minhas lágrimas descendo Essas letras rasurei Sei que faltarão palavras Silêncio também sabes ler Eu não quero este peso De o mundo carregar De perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia real Acordei com essa vontade Muita vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença, minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo Sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando a minha alma grita No escuro Ó Jesus Eu não quero este peso De o mundo carregar De perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia real Acordei com essa vontade Muita vontade Muita vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer Só tu és a minha luz Quando a minha alma grita No escuro Ó Jesus Oh aleluia Oh aleluia Jesus Só o Senhor é a minha luz Só o Senhor é a fortaleza Oh Jesus amado Senhor Espírito Santo Oh aleluia Só tu és a minha luz Só tu és a minha luz No escuro Ó Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Louvado é o santo nome do Senhor Ache linda, né? Esse louvor ele é muito bonito Ele fala muito com a gente, né? E nós deveríamos mesmo escrever uma carta pra Deus Sempre Todos os dias Todos os dias Pastora Por que a maioria das pessoas Vão para a igreja E não permanecem? Então É exatamente o que eu Que eu havia falado Na outra pergunta Que você me fez O pastor Ele não pode Dutrinar A igreja Hoje em dia O evangelho Se tornou Mais coisas do mundo Tá sendo permitido O pastor Ele tem que permitir Coisas do mundo Dentro da igreja Pra que a igreja Permaneça cheia É Nós temos visto muito isso daí Nós vamos à igreja E a igreja está completamente vazia Só o pastor A esposa E dois ou três membros É porque Se o pastor falar a verdade Né? Ou até mesmo Chamar a atenção Por um erro Por uma coisa que nós sabemos Que aquela ovelha Tá Errando Se a gente chamar a atenção Ela já muda De igreja O que eu acho mais Engraçado Digamos assim É que o mundo Magoa tanto A gente Né? O mundo ele fere Tanto a gente E a gente não se afasta Do mundo Mas se o pastor Falar alguma coisa Que fere a gente A gente Sai da igreja Quando a gente muda Quando sai da igreja Vai pra uma outra igreja Amém Né? Pior é quando a pessoa Realmente Vai pro mundo É complicado É complicado Essa parte mais difícil É difícil Vamos para os nossos comerciais E voltamos Já com o programa Bate um rebate Quanto custa o seu sono? A Sonec Colchões Se importa com seu conforto e saúde Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais Novo Friburgo, Centro, Avenida Roberto Brown, 125, telefone, 22, 98104-8348 E Conselheiro, Rua Separtial Martins, 760, telefone, 22, 98104-9914 Sonec Colchões Nosso sonho é o seu conforto A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são nossos clientes Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece Também temos lanches de chapa, pizzas, poções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais Fazemos delivery JK Lanches As melhores opções de lanches no seu dia a dia O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino pra você Temos brinquedos para toda criançada Utilidades para toda família Presentes para todas as idades Conheça também o interior da nossa loja Temos cama, mesa e banho E muito mais E fazemos delivery Não perca tempo E venha conferir Mega Bazar A loja do seu lar A DMK é uma empresa de fabricação própria Criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo E sempre oferecemos aos nossos clientes Qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos Como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais São quatro lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br E nos seguir pelas redes sociais Fazemos delivery Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 992 13 39 16 Lojas DMK Presente no seu dia a dia A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets E estamos com muitas promoções E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no Canal 14 Vai ganhar descontos nos nossos produtos Eletrocel A sua assistência no seu dia a dia Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa Móveis de madeira e MDF, estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta Rua Albertino Quadro Gama 60 Em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino Telefone 22 981 11 01 27 De Casa Decor Os melhores móveis para você A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação Estamos com muitas variedades de produtos e tudo de qualidade Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui e fazemos delivery Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração Caldo de Cana e Pastel JD A sua melhor opção de lanche está aqui Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais Fritamos o seu pastel na hora Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho Não perca tempo e venha conferir Caldo de Cana e Pastel JD Tudo fresquinho para você A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis Trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede Docimento ao acabamento, materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê Entregamos em toda a região e buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente Rua Raul Aquiles, Emerick, Barra Alegre, Bom Jardim Telefone 22 98149-6186 Bancel, 23 anos facilitando a sua vida Estamos de volta com o programa Bate ou Rebate E essa semana a nossa convidada especial é a pastora Gilza Pastora Gilza, me sinto muito feliz de estar recebendo a pastora aqui Muito feliz mesmo O que Deus tem mostrado nesses últimos dias de pandemia Sobre a nossa nação, quer dizer, mundo físico, social e espiritual O que Deus tem mostrado e muitos não querem ver É que Ele está voltando E nós precisamos nos humilhar e clamar por Ele O que Deus está mostrando é que todos nós somos totalmente dependentes dEle Se não fosse Ele, não existiria água Não existiria árvore Não existiria ser humano, animal Não existiria nada Mas está difícil, parece que o povo fechou os olhos Não consegue entender Não consegue entender Que só Ele, só Deus pode mudar toda essa história Que recado você deixaria para os pastores das igrejas? Pastores, eu sei que é difícil a caminhada de vocês Cada um de vocês Eu sei que não é fácil Eu tenho um pastor em casa E eu sei que a caminhada é árdua Mas não deixa de pregar a verdade, não Não tenha medo que a sua igreja fique vazia Ela só vai fechar se for Deus que determinar Fora disso, pregue a verdade Pregue a palavra Somente a verdade Não fuja do arado Amém? Verdade, que Deus dê muita força para os pastores Amém É Deus que te chamou Foi Deus que te chamou, né? Então não tem como fugir É capacitar, né? É isso aí Na sua trajetória, pastora O que mais te marcou? Um testemunho? Um louvor? Uma pregação? Um milagre? O que mais me marcou Na minha trajetória de vida Foi Eu cheguei da igreja É um testemunho Eu cheguei da igreja De um culto abençoado Cheguei em casa Peguei minha bíblia E comecei a ler o Salmo 91 E eu passei por uma Como se eu tivesse passado por uma madorna E eu dormi com a bíblia na mão E de repente Eu tive uma visão de ver um jovem Sendo ameaçado de morte E uma voz veio no meu ouvido e disse assim Levanta e ora Levanta e ora E eu peguei, levantei, caí de joelho no chão E comecei a orar E o que me chamou muita atenção É que não me mostrava o rosto dos jovens Era um jovem E mais três Dois seguravam o jovem E o outro vinha pra esfaquear ele E o que me chamava muita atenção É que eu só via a blusa do jovem Que ia ser morto Ela era uma blusa vinho Com listrinha branca Fininha e preta Era uma blusa assim de linho Sabe? E eu queria assim Senhor, quem é esse jovem? Eu não sei quem é Mas por favor, Senhor Livra ele Salva ele Da morte Eu não sei o que ele fez Eu não sei o que ele tem feito até agora Mas se o Senhor me acordou E me despertou pra orar por ele É porque ainda não é o momento dele Livra esse jovem E eu não sabia quem era esse jovem E eu orei E reprendi Ao espírito da morte Sobre a vida daquele jovem Eu disse Deus, Deus Eu não sei quem ele é Mas o Senhor sabe E se ele fez algo errado Que o Senhor possa dar Uma segunda chance pra ele E eu voltei pra cama Terminei de ler o Salmo 91 E dormi Eu dormi E não deve ter levado Eu não sei quanto tempo eu dormi Pra dizer a verdade Que eu acordei com um estrondo muito grande Um barulho muito grande De tropeço E de portão Socando E o meu filho entrou chorando E gritando E pedindo pra eu olhar Pra ver se no corpo dele Tinha alguma marca de bala Algum furo Alguma coisa E aí eu acendi a luz no desespero E quando eu acendi a luz O meu filho tava com a blusa Da visão Então Eu creio que Deus Ele me despertou Pra que eu orasse Clamasse pelo meu filho Pra que meu filho fosse Liberto Da morte E meu filho disse Que Três caras tinham pegado ele E ele não sabe como Mas ele conseguiu se livrar E sair correndo E os caras atiraram E ele não sabia Se o tio tinha pegado nele Ou não E esse é um dos testemunhos Que eu tenho Eu tenho muitos outros Mas o tempo Não nos permite Mas é por isso Que eu disse Do início Que eu sei Que tem um Deus Que cuida de mim E me protege E protege Todos aqueles Que eu amo E eu agradeço a Deus Todos os dias Por um dos milagres Na minha vida Maravilhoso Pastora Você se considera Um verdadeiro milagre De Deus Eu sou um verdadeiro Milagre de Deus Eu sou Tanto eu Como meu filho Que Deus deu Esse livramento a ele E eu ainda tenho Fé em Deus Que eu ainda vou trazer Ele Pra Junto de mim Pra Pra estar caminhando Comigo Lindo né Pastora Maravilhoso Linda a sua história Eu sempre me emociono muito Quando eu conto Esse testemunho E esse é um testemunho Que eu gosto de contar Sempre Tem muitos outros Tem muitos outros Mas esse é o que mais Marcou a minha vida E é por isso Que eu tenho certeza Que quando eu peço Deus atende Pastora Uma rapidinha Eu falo Você responde Pastora Gilza Uma pessoa Que você mais ama Deus Em que você jamais deixaria Deus Seu melhor amigo Deus Alguém que você admira Deus Com certeza Preferida A minha cor preferida É todas aquelas Que tá na natureza Tá no mundo Azul Verde Amarelo Essa é a minha cor preferida Um tipo de refeição Eu como qualquer coisa Menos escargot Nem sei o que que é Um personagem da bíblia Davi Um lugar do Brasil Eu não tenho assim Uma referência O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil é lindo É maravilhoso Não desmerecendo os outros países As outras cidades Os outros né Mas Brasil Brasil é maravilhoso Uma missão Resgatar almas Lindo né Pastora Já gostaria de estar agradecendo Um prazer A sua presença Espero que não fique só Nessa vez Amém Estou muito feliz Com a sua presença Eu também Estou muito feliz Agradeço o convite Com o prazer Estar te entrevistando Conhecer um outro lado Da sua pessoa Amém Há tanto tempo A gente se conhece Mas eu não conhecia A gente não tem tempo Também pra estar trocando ideia Verdade Muito corrido né É verdade Mas graças a Deus Estamos envolvidos Na obra do Senhor É verdade É isso que importa É verdade E vamos estar louvando Pra estar encerrando Vamos louvar Já agradeço A todos né Que nos assistiram E até semana que vem Se Deus quiser Amém Eu que agradeço Aleluia Tem horas que parece Que tudo passou E que nada No mundo Vai dar certo Mas é nessa hora Que a gente Clama por Ele E o céu Se abre Ao nosso favor Oh Aleluia Glória a Deus Tem hora Tem hora que as coisas Parece não ter mais jeito E o jeito é parar É quando eu olho É quando eu olho da janela Do meu quarto E a noite não quer me deixar A Bíblia vai dizer Que esta noite Tem o tempo de passar É quando o sol chegar Pela manhã E um sorriso me entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Abra os céus pra mim Ordene aos teus anjos Minha bênção Entregar Abra os céus pra mim Me leve embora E leve embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Louvado é o santo nome do Senhor Oh, aleluia Glória a Deus Tem horas que as coisas parecem Não ter mais jeito E aí você pensa em parar Você pensa em desistir É quando você olha Da janela do teu quarto E a noite não quer te deixar Não quer te deixar Mas olha o que a Bíblia vai te dizer A Bíblia vai dizer Que esta noite Tem o tempo de passar Isso tudo que você está vivendo É só uma fase É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso E um sorriso te entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Abra os céus pra mim E ordene aos teus anjos Minha benção entregar Abra os céus pra mim E ordene aos teus anjos E ordene aos teus anjos E ordene aos teus anjos Minha benção entregar Minha benção entregar Abra os céus pra mim Abra os céus pra mim Abra os céus pra mim E leve embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Abra os céus Deus vai abrir os céus pra você E você mãe Nunca deixe de orar pelo teu filho Nunca deixe de clamar a Deus E pedir a Deus por ele Porque todas as orações de uma mãe Deus atende Deus responde Nunca deixe de acreditar Que Deus é o nosso salvador Amém? Eu agradeço De coração estar aqui louvando Quanto custa o seu sono? A Sonec Colchões se importa com seu conforto e saúde Colchões, travesseiros, protetores de colchão Baús, espuma, metro e muito mais Nova Friburgo Centro, Avenida Roberto Brown A Sonec Colchões Telefone 229-8104-8348 E Conselheiro, Rua Separtial Martins 760, telefone 229-8104-9914 Sonec Colchões Nosso sonho é o seu conforto A JK Lanches A JK Lanches está inovada cada vez mais para vocês que já são nossos clientes Além dos nossos maravilhosos lanches que você já conhece Também temos lanches de chapa, pizzas, poções de batata frita, cachorro quente, sanduíches naturais, combos, petiscos, pratos executivos, bebidas variadas e muito mais Fazemos delivery JK Lanches As melhores opções de lanches no seu dia a dia O Mega Bazar tem as melhores ofertas aqui em Conselheiro Paulino para você Temos brinquedos para toda criançada Utilidades para toda família Presentes para todas as idades Conheça também o interior da nossa loja Temos cama, mesa e banho E muito mais E fazemos delivery Não perca tempo e venha conferir Mega Bazar A loja do seu lar A DMK é uma empresa de fabricação própria Criada em 2005 na cidade de Nova Friburgo E sempre oferecemos aos nossos clientes Qualidade, estilo, conforto e durabilidade nos nossos produtos Trabalhamos com produtos fitness com diversos modelos Como top, conjuntos, camisetas, calças legs e muito mais São quatro lojas espalhadas no estado do Rio de Janeiro Você também pode acessar o nosso site www.lojasdmk.com.br E nos seguir pelas redes sociais Fazemos delivery Telefone e WhatsApp para contato 0 operadora 22 992 13 39 16 Lojas DMK Presente no seu dia a dia A Eletrocel é uma empresa de assistência técnica em celulares e tablets E estamos com muitas promoções E os nossos serviços são de qualidade e 100% garantidos Temos também acessórios para celulares, caixa de som e acessórios para computadores e muito mais E para os primeiros que assistirem o nosso comercial na nova TV no Canal 14 Vai ganhar descontos nos nossos produtos Eletrocel A sua assistência no seu dia a dia Venha conhecer a sua nova loja de móveis em Conselheiro A de Casa Decor vai mobiliar a sua casa com o que você precisa Móveis de madeira e MDF Estofados, cozinhas, eletrodomésticos e muito mais Ótimos preços e facilitamos no cartão, dinheiro ou carnê Entregamos na sua casa e a montagem é por nossa conta Rua Albertino Quadro Gama 60 Em frente ao posto de saúde de Conselheiro Paulino Telefone 22 981 11 01 27 De Casa Decor Os melhores móveis para você A Bombom Pet Ração é a mais nova loja de ração e acessórios para o seu animal de estimação E estamos com muitas variedades de produtos E tudo de qualidade Temos ração Premier, Guapi Natural, Fórmula Natural, NED e muito mais Temos um ótimo atendimento para a nossa clientela E tudo que o seu animal de estimação precisa está aqui E fazemos delivery Qualidade, conforto e estimação é na Bombom Pet Ração Caldo de cana e pastel JD A sua melhor opção de lanche está aqui Temos pastéis, caldo verde, coco gelado e muito mais Fritamos o seu pastel na hora Isso mesmo, é só pedir que fritamos o seu pastel na hora Também temos a nossa mega promoção do caldo de cana de 2 litros geladinho Não perca tempo e venha conferir Caldo de cana e pastel JD Tudo fresquinho para você A Barra Alegre Materiais de Construção e Eletromóveis Trabalha há mais de 20 anos com tudo o que a sua obra pede Docimento ao acabamento Materiais, revestimentos, móveis, eletro e muito mais Aceitamos cartão, dinheiro ou carnê Entregamos em toda a região E buscamos o melhor orçamento para o nosso cliente Rua Raul Aquiles, Emerique, Barra Alegre, Bom Jardim Telefone 22 981496186 Bancel, 23 anos facilitando a sua vida A paz do Senhor, boa noite, povo de Deus Aqui quem vos fala é o pastor Alessandro Da Igreja Assembleia de Deus Das sete trombitas do Apocalipse Boa noite a todos Eu quero deixar uma mensagem Ou seja, uma saudação Rapidamente para o vosso coração Que se encontra no livro Segunda Crônicas No capítulo 7 Versículo 14 Para a nossa meditação Nesta noite é um prazer Estar aqui por mais uma vez Estar falando do amor do Senhor Estar pregoando, falando Da palavra de Deus Eu quero deixar para nós Compartilhar essa mensagem Segunda Crônicas Capítulo 8 Versículo 14 Que diz assim Esse meu povo Que se chama pelo meu nome Se eu me lá e orar E buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu Ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Quero falar nessa noite A respeito dessa mensagem Dessa palavra aqui A Bíblia vai dizer sobre Segunda Crônica Que o povo dele O Senhor disse Que esse povo Que se diz Meu povo Que chama pelo meu nome Se eu me lá e orar Algo que me chamou Aqui a atenção Que me chamou a atenção Aqui são Tipo orar O povo de Deus hoje Quando falando povo Esse povo que me busca Que crama Que se humilha Quando falamos desse povo Esse povo Somos nós Que servimos a Deus E algo que me chama Muita atenção Que esse povo Não mais ora Esse povo não mais Ele busca Esse povo Ele não mais Se humilha Diante de Deus Que se diz Esse povo que chama pelo meu nome Que é a igreja do Senhor Quando falamos Igreja do Senhor Não estamos dizendo Quatro paredes Templo material Estamos dizendo Igreja pessoa Nós somos o templo Do Espírito Santo Esse templo Que se chama igreja Que somos nós Já não mais Estamos voltados Para buscar o Senhor Para orar a Deus Para se humilhar E diz aqui A palavra do Senhor Se esse povo Que se humilhasse Aí no livro de Tiago No capítulo 4 Versículo 10 Está dizendo A palavra do Senhor Humilhai-vos Perante o Senhor E Ele vos exaltará Então se nós Se humilhar Diante de Deus Com certeza Deus vai exaltar você E muitas pessoas Que em vez de estar Se humilhar Para Deus Muitas vezes Se humilha Para o homem Para o ser humano E deixa de se humilhar Para o próprio Deus O próprio Criador Todo o poder dos céus E da terra Foi entregue Nas mãos do Senhor Se nós se humilhar Se humilhar Diante de Deus Com certeza O Senhor vai Nos exaltar Então observamos aqui Que orar Nos dias de hoje É pouquíssimas pessoas Que querem realmente Orar A Bíblia diz Que nós deveríamos orar Sem cessar Buscar o Senhor Todos os dias Observamos que esse povo Que se diz povo de Deus Que se diz crente Que se diz Que serve a Deus Esse povo não mais ora São a maioria Que não quer mais Saber de orar A maioria não quer mais Saber de se humilhar A maioria não quer mais Saber de buscar o Senhor Mas são as menorias Que querem realmente Se prostar aos pés do Senhor A menoria que querem Com certeza Eles querem Nós queremos Se humilhar diante de Deus Orar Buscar o Senhor Enquanto pode achar Buscar o Senhor Enquanto pode achar Envocar Enquanto está perto Então nessa noite O Senhor está nos dando Essa oportunidade Essa chance De nós buscar a Ele Enquanto possamos encontrá-lo Quando possamos achar O Senhor Então nós estamos no tempo De cramar a Deus Gritar em alta voz Como o salmista diz No salmo 88 O salmista vai dizer Que O Senhor Diante de Ti Tem cramado De dia e de noite Que chega a minha oração Perante a Tua face Então nós estamos no tempo De cramar o Senhor De dia e de noite Buscar o Senhor Enquanto possamos Achar Algo também Que me chama Atenção Louvado seja Deus Que Diz Meu povo Chama para o meu nome Orar e buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Aí entra Uma situação Que Quando o Senhor Diz Se converter Dos seus maus caminhos Fugir do pecado Fugir do mal Essa situação Que se encontra No meio do povo de Deus É uma das áreas Que Muitos não querem Fugir do mal Muitos querem A presença de Deus Mas não querem Fugir do mal E para A gente ter a presença Do Espírito Santo Para ter a presença De Deus Para ser um homem de Deus Uma mulher de Deus O manual É fugido Da aparência do mal O segredo É Fugir do mal Observamos que Jó No capítulo 1 No livro de Jó Vai dizer que Jó tinha quatro Atitudes com ele Essas atitudes Que Jó tinha Era Que Jó era um homem Sincero Um homem reto Temente a Deus E deseava do mal Era quatro atitudes De Jó E no meio Do povo de Deus Né Desse povo Que está dizendo aqui No meio desse povo Está faltando aí Essas Essas quatro atitudes Que muitas vezes Nós não temos Essa atitude De ser sincero A sinceridade No meio do povo De Deus Hoje Que se diz Esse povo A gente não vê mais Uma sinceridade Um para o outro A gente não vê mais Uma pessoa transparente Uma para com a outra Mais No meio do povo De Deus Então Nós temos que ser Transparente Um para o outro Louvado seja o nome Do Senhor Para que Deus Possa nos abençoar Para nós Possamos ser Cheios do Espírito Santo Precisamos ser sinceros A sinceridade No meio da igreja No meio do povo De Deus Mas muitos Estão ao nosso lado Nos abraçam Nos dar a paz Até mesmo Fala que está com você Mas Na primeira oportunidade Que tiver Ele puxa o teu tapete A primeira oportunidade Que tiver Ele fala mal de você Ele fala Que você não presta Isso não é um povo de Deus Cadê o povo de Deus Muitos querendo Atropelar Os irmãos Atropelar O seu ministério O seu chamado Em modo geral Ou seja Isso não é um Chamado de Deus Essa pessoa Não é Chamada de Deus Essa pessoa Apenas é Chamada pelo homem Observamos que É muito chamado Poucos são escolhidos Diz a palavra de Deus Observamos que Muitas pessoas São chamadas Mas não chamadas Por Deus Mas sim chamadas Pelo homem Louvado seja Deus E acaba não sendo Uma pessoa transparente Uma pessoa sincera Reta Diante do Senhor Porque essa pessoa Não foi aprovada Por Deus Foi aprovada Pelo homem Digamos assim Mas quando nós Samos chamados Do Senhor Dedo do ventre Chamados Como Jeremias O Senhor disse Te chamei Te escolhi Como profeta O Senhor Quando nós passamos Luta Perseguições Somos provados Por Deus É porque o Senhor Diz assim Te chamei Dedo do ventre Te escolhi Te santifiquei As nações Te dei como profeta E nós Como chamadas De Deus Nós apanhamos muito Tomamos lambadas Mas nós temos Que permanecer Firme Fugir do mal Fugir da aparência Do mal Ser transparente Sincero Reto E fugir do mal Louvado seja O nome do Senhor Para que assim Possa se cumprir Algo do Senhor E observamos E observamos Que nos dias Que nós estamos Vivendo O dia As maus O dia terrível Telebroso E observamos Que as pessoas Não querem mais Fugir do mal Fugir do pecado Tiago capítulo 4 Versículo 4 Vai dizer Que aquele Que quiser ser Inimigo de Deus Ou seja Ser amigo do mundo Se torna Inimigo de Deus Tiago capítulo 4 Versículo 4 Então observamos Que muitas pessoas Sendo inimigo de Deus Porque Automaticamente Ele está sendo Amigo do mundo E quando nós Somos amigos do mundo Nós nos tornamos Inimigo de Deus E muitas pessoas Preferem ser Inimigo de Deus Mas ser amigo do mundo Louvado seja O nome do Senhor E quer ser Cheio do Espírito Santo E para nós Ser cheio do Espírito Santo Nós temos que Amar o Senhor Acima de todas as coisas Obedecer o Senhor Fazer A vontade de Deus Porque Se nós fazermos A vontade Obedecer O nosso Senhor O nosso pastor E Salmo 23 Diz Senhor nosso pastor E nada Nos faltará Esse Deus É o nosso pastor E nada Nos faltará Mas temos que ser Obediente a Ele Louvado seja O nome do Senhor Então Estamos no tempo De clamar Ele está dizendo assim No 15 Agora estão Abertos meus olhos E atentos meus Ouvidos A oração Deste lugar Louvado seja Deus Então para Glória a Deus Então para que Os olhos do Senhor Estejam abertos Os ouvidos do Senhor Estejam atentos A minha oração Nós temos que fugir do mal Temos que fugir do pecado Né Isaia O profeta Isaia Diz no livro 59 De Isaia Vai dizer que os ouvidos do Senhor Não estão agravados Para que não possa ouvir E nem as mãos do Senhor Estão encolhidas Para que não possa Nos resgatar Nos livrá-los Nos tirar Dos maus caminhos Mas para isso Nós temos que estar Firme na presença Para isso Nós temos que fugir do mal Para isso Nós temos que orar Cramar de dia e de noite Buscar o Senhor Quando pode achar Louvado seja Deus E para finalizar Vamos ficar com essa palavra Com essa saudação Com essa rápida Saudação Aqui nessa noite Vamos ficarmos firmes Vamos continuar buscando Orando Jejuando Consagrando A nossa vida Para que o Senhor Passe nos encher Do Espírito Santo Porque nós somos O templo do Espírito Santo Louvado seja Deus E o Senhor só pode Habitar no meu tempo Se eu faxinar No meu tempo Na minha casa espiritual Tem que estar limpa Para que o Senhor O Espírito Santo Possa habitar No meu tempo Louvado seja Deus E também no seu Vamos Ficarmos firmes Na presença E buscar o Senhor Enquanto pode achar Que Deus abençoe a todos No nome de Jesus E até a próxima oportunidade De estarmos aqui Falando do amor de Deus Falando aí Da palavra do Senhor Eu quero estar convidando Então a minha esposa Missionária Fabiana Para estar aqui Finalizando Fechando com o hino Em nome de Jesus Amém? Vamos lá O Senhor sabia Que eu mudaria O Senhor sabia Que um dia A coragem me faltaria Com medo me atingiria Mas mesmo assim Me escolheu Mas mesmo assim Me escolheu Porque a glória é dEle E tudo é pra Ele E somente Ele Não falhará O Senhor sabia Que eu mudaria O Senhor sabia O Senhor sabia Que um dia Eu falharia O Senhor sabia Que um dia A coragem me faltaria Ou um medo Me atingiria Mas mesmo assim Me escolheu Mas mesmo assim Me escolheu Porque a glória é dEle E tudo é dEle E tudo é dEle E somente Ele E somente Ele Não falhará Não falhará Mas mesmo assim Mas mesmo assim Me escolheu Mas mesmo assim Me escolheu Mas mesmo assim Porque a glória é dEle E tudo é dEle E tudo é pra Ele Que somente Ele E somente Ele Perdoa Perdoa-me 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 O Senhor é dele E tudo, tudo é pra ele E somente ele não falhará Somente ele Oh, aleluia Ele te escolheu nessa noite Glórias a Deus, louvado seja o nome e santo do Senhor Olá gente, tudo bem? A gente está começando o nosso programa Na Fé que Eu Vivo Eu com você e você comigo Seja bem-vindo ao nosso programa Já quero agradecer o carinho, já quero agradecer a oportunidade De estar podendo levar uma palavra E que Deus possa te abençoar Através da palavra que eu vou estar lendo aqui A palavra se encontra no Evangelho de Marcos Capítulo 10 Vou estar lendo aqui Diz assim a palavra do Senhor Depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu, o cego, filho de meu Estava sentado junto ao caminho mendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a cramar e dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele cramava cada vez mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim No 51 diz assim E Jesus falando disse-lhe Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse Mestre, que eu tenha vista E Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou E logo viu E seguiu a Jesus pelo caminho A palavra que eu acabei de ler O texto que eu acabei de ler aqui Ela está falando Do cego de Jericó A mensagem que eu estou lendo Que eu acabei de ler Ela vai contar a história Desse cego Que estava à beira de um caminho E ele estava cramando a Jesus Quando Jesus estava passando O livro de Marco Ele conta a história desse cego Que cramava Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E no 51 No versículo 51 Diz assim E Jesus falando Lhe disse Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse Mestre Que eu tenha vista E olha o que Jesus disse E Jesus lhe disse Vai, a tua fé Te salvou E logo viu E seguiu a Jesus pelo caminho Esse cego Ele estava na beira do caminho Ele estava cramando por um milagre Ele estava cramando por um socorro E ele estava insistindo Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim E a Bíblia nos conta No evangelho de Marco A Bíblia nos conta Que o povo dizia Olha o que o povo dizia E muitos o repreendiam Para que calasse Olha o que o povo falava Para que calasse O povo dizia Fica quieto Não incomoda Jesus Eu começo a entender Nessa palavra de Marcos Eu começo a entender Nessa mensagem Que aqueles que estavam repreendendo Aqueles que estavam falando Para aquele cego ficar quieto Era o que estavam perto Era o que estavam perto dele Os que estavam falando Para ele ficar quieto Era aquele que estavam perto Muitas vezes O que vai talvez tentar te impedir De você conseguir algo É pessoas que estão próximo a você O que está acontecendo Na história que eu acabei de ler Aqui agora É isso O cego estava implorando Estava pedindo Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim E aquele povo falava Fica quieto Não incomoda O mestre Eu começo a entender Nessa passagem E você há de entender comigo Que aqueles que tentam te parar Talvez é o que está mais perto de você O que está tentando te parar Não é o de longe O que tenta te parar É o que está perto de você Mas o cego Ele cramava Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Alguns outros Vai nos dar um ensinamento Como Davi Zaqueu A mulher do fruto de sangue Lembra quando Davi Pequeno Davi Foi tentar Ou melhor Ele foi derrotar o gigante Muitas pessoas falavam Não, não tem jeito Davi Esse gigante aí Não tem jeito Eram os que estavam próximo de Davi Que tentavam desanimar Davi Mas Davi Não ouvia Quem estava tentando desanimar Ele estava Ouvindo a voz de Deus De Deus Eu posso Eu consigo Porque Deus Está comigo E o que estava acontecendo Na vida daquele cego Era isso Não importa o que o povo Estava dizendo Não importa o que as pessoas Estavam dizendo O cego Ele entendeu Que Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Ele dizia Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Ele entendeu Que a multidão Não podia parar Ele entendeu Que as pessoas Que estavam ali Não podiam parar ele Mas Jesus Tinha um milagre Na vida dele E outra pessoa Outros também Que nos dão um exemplo Moisés Tentaram parar Moisés Tentaram fazer com que Moisés Desanimasse Daquilo que Deus tinha Para Moisés Mas Moisés Acreditou Naquilo que Deus tinha A mulher do fruto Do fruto de sangue Eles tentaram parar A mulher do fruto de sangue Mas ela não desanimou Ela não parou Porque ela sabia Aquilo que Jesus tinha para ela Então o que estava acontecendo Na vida desse cego Era isso Tentaram parar ele Muitas vezes Estão tentando te parar Muitas vezes Estão tentando Desanimar você Fazer com que você pare E fique ali Apenas com seu sonho Com as suas coisas Frustrado Mas Jesus tem o melhor Para você A mensagem que eu deixo Para você Para mim É essa Se alguém tentar Te parar no meio do caminho Não dê ouvido Faça igual o cego fez Ele não dê ouvido Aquele povo Que estava dizendo Não incomoda Davi não deu atenção Aqueles que diziam Você não consegue Moisés não deu atenção Aqueles que diziam Você não consegue A mulher do fruto de sangue Também não deu atenção Porque eles enxergaram Que para mudar a história deles Para mudar a vida deles Jesus era o suficiente Então As pessoas que estavam dizendo Não consegue Não pode Para eles Eles deixaram de lado E entenderam Que Jesus pode curar Que Jesus pode libertar Que Jesus pode mudar a história E o Evangelho de Marco Ele está ensinando isso Talvez tem tantas pessoas Tentando te parar No meio do caminho Talvez tem tantas pessoas Que querem Ver você Parado Mas Jesus Tem o melhor Para você Jesus Vai dizer para você O que queres Que eu te faça Jesus pode mudar A tua história Jesus pode mudar A tua vida E assim O que ele fez Na vida daquele homem Ele pode fazer Na tua vida O que ele fez Na vida daquele homem Ele pode mudar A tua história O que você não pode fazer É deixar as pessoas Que estão ao teu lado Interromper Deixar as pessoas Acabarem com o seu sonho Destruir o teu sonho Você tem que ser insistente Uma coisa que a gente Uma coisa que eu venho Aprender Com esse cego aqui É que ele foi insistente Ele não deu ouvido Aquelas pessoas Que estavam dizendo Para Não incomoda A mensagem A mensagem para você E para mim É essa Seja insistente Seja insistente Você quer o seu milagre Grite Você quer o seu milagre Crame Jesus filho de Davi Tenha misericórdia de mim E Jesus vai perguntar Para você O que queres Que eu te faça E Jesus não vai te atender Só o seu milagre Mas vai te atender Todas as outras coisas Você lembra de Salomão Quando Salomão Pede sabedoria a Deus Salomão foi muito sábio Eu pedi sabedoria Salomão poderia pedir Ah Senhor Me dá uma riqueza Me dá um Bem materiais Mas não Salomão Pede sabedoria a Deus Sabe o que Deus faz? Olha Eu vou te dar sabedoria E muito mais Quando você tem Um entendimento Para pedir as coisas certas Deus já sabe O que você precisa Deus entende Deus sabe O que nós precisamos Então Se você pedir Se você tiver um foco certo As outras coisas Deus tem para você Deus tem Para te abençoar Assim como fez Na vida de Davi Assim como fez Na vida de Salomão Deus tem o melhor Para você O que você não pode fazer É dar ouvido As pessoas Que estão dizendo Para você Que você não consegue Para você Que você não pode Você pode sim Tem um Deus Que pode todas as coisas Você pode A única coisa Que você não pode É dar ouvido A pessoas Que não conhece O Deus Que pode Todas as coisas Sabe o que Começa a entender Na palavra aqui Jesus está apenas Dizendo assim Crama Crama a mim E eu vou te responder Crama a mim Que eu vou te socorrer A palavra que está escrita Aqui em Marcos Que a gente vem Aprender em Marcos É essa Jesus Quer mudar a tua história Mas você Tem que parar de dar ouvido A essas pessoas Que estão dizendo E olha Digo mais As pessoas que vão dizer Para você parar Talvez não são aquelas Que estão longe Mas sim As que estão de perto As pessoas que querem Ver você parado São as pessoas Que estão perto de você Então Não dê ouvido Às pessoas que estão Perto de você Dê ouvido Sim Para a voz de Deus Que você consegue Você pode Ir sim Mais além Igual a esse cego E Jesus respondeu O que queres que eu te faça E Jesus vai dizer para você Senhor O que queres que eu te faça Jesus vai perguntar Para você O que queres que eu te faça Mas você tem que fazer o seguinte Ser insistente Cramar E gritar mesmo Jesus filho de Davi Tem misericórdia Tem compaixão de mim Jesus vai atender O seu pedido Em nome de Jesus Tá bom Fica com essa palavra Que Deus possa te abençoar A tua vida Então é isso gente Que Deus possa te abençoar A tua vida Através dessa palavra Que Deus colocou no meu coração E a partir de agora Você vai ficar Com o louvor O novo clipe Que Deus possa te abençoar Esse clipe já está disponível No Youtube E você confere aí Caminhos percorridos Seja abençoado Em nome de Jesus E você pode acompanhar Também o meu ministério Nas redes sociais Danilo Cias Cantor No Instagram No Facebook E acompanha no Youtube E que Deus possa te abençoar A tua vida Tá bom Obrigado já pelo carinho Obrigado Que Deus possa abençoar Mais mais E até a próxima Deus abençoe Quantas vezes parei Tantas vezes caí Mas aprendi que a vida Vira o jogo E outra vez estou aqui Muitas vezes parei Pensei pra onde correr Mas aprendi com Cristo Que eu posso vencer Deus Deus, sonda meu eu Saras feridas Ó Pai Pai, cuida de mim Toca onde ninguém pode tocar Deus, me estendeu as mãos Deus, me estendeu as mãos Me levantou do chão Sarou minhas feridas Me amou Deus, me estendeu as mãos Me levantou do chão Sarou minhas feridas Sarou minhas feridas Me amou Deus, sonda meu eu Saras feridas Saras feridas Saras feridas Ó Pai Pai, cuida de mim Pai, cuida de mim Toca onde ninguém pode tocar Deus, me estendeu as mãos Deus, me estendeu as mãos Me levantou do chão Sarou minhas feridas Me amou Deus, me estendeu as mãos Me levantou do chão Sarou minhas feridas Deus, me amou Deus, me estendeu as mãos Eu pude entender Que a vida é mais linda Mais linda com Deus Quer sonhar e ter fé Sonhar e vencer E vencer Deus, me estendeu as mãos Deus, me estendeu as mãos Me levantou do chão Sarou minhas feridas Me amou Deus, me estendeu as mãos Me levantou do chão Me levantou do chão Sarou minhas feridas Me amou E vencer Deus, me estendeu as mãos Legenda Adriana Zanotto